O Direito na Era Digital é o tema do 12º Seminário Ítalo Ibero Brasileiro que ocorre, que termina amanhã no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros estão reunidos para debater a influência da tecnologia no Judiciário. Hoje o Superior Tribunal de Justiça recebe processos eletrônicos de todos os tribunais do país. São cerca de 26 mil ações enviadas dessa forma todos os meses. Essa é uma realidade que está cada vez mais presente na justiça brasileira. Diante disso, ministros do STJ e juristas brasileiros e estrangeiros estão reunidos para debater temas relacionados à internet, como o direito de imagem, crimes cibernéticos e o mundo tecnológico. Na abertura do evento, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, falou sobre a importância de se discutir temas relacionados à era digital. Temos um tribunal completamente digitalizado, com os processos há vários anos, né, digitalizados. Então, para mim, é realmente muito importante o Superior Tribunal de Justiça estar sediando este seminário. Para o coordenador científico do evento, professor e desembargador federal aposentado, Carlos Matias, a tecnologia influencia diretamente o direito. Nós estamos vivendo a hora e a vez da era digital, então como é que o direito se comporta aqui na era digital? E isso é que nós vamos discutir, tanto no direito público quanto no direito privado. O ministro Og Fernandes ressaltou que a era digital é uma realidade em todo o mundo, inclusive no Tribunal da Cidadania. Por isso, é importante os magistrados se adaptarem a essa realidade. Penso que a era digital é irreversível e, sendo irreversível, é importante que o judiciário, seja do ponto de vista do instrumento, seja do ponto de vista do comportamento humano, tem que se atualizar, estar de acordo com a sua época. Um dos pontos ressaltados pelo ministro Paulo de Tassio Sanseverino é que a boa-fé e o bom trato com o próximo são fundamentais em qualquer lugar, inclusive na internet. Esse princípio, esse modus vivendi é particularmente importante na era digital, em que se exige cada vez mais uma postura ética de todas as pessoas nas suas relações sociais, que hoje estão todas elas nos meios tecnológicos. O seminário continua nesta sexta-feira durante todo o dia. Começa às 9 horas da manhã e encerra às 5 da tarde. O evento é destinado a estudantes de direito, servidores da justiça e também professores. O evento é destinado a estudantes de direito, servidores da justiça e também professores.